Ela pôr no Brasil, a canzoneira não paga o alemão Camisinha tomada o meu pé A italiana cozinhando feijão E a americana se pôr com pé A relaxa e a bica do canal Com a bica, a bica do canal Com a bica, a bica do canal Com a bica, bica doce, com a bica doce Com a bica, bica doce, com a bica sobre sal Que vem da comida pra ter praia do casal Perda que repara, vai colocar na cenda Vai dar a briga, vai que mara a pinta Eu senti do lado com o olho azul, a dorinha vem cabelo ombro Aquela índia me sotaque no sul, essa do lado é o topo do Brasil A cozinha eu vou falando a mamãe, a cozinha eu vou falando o meu pé A carinhada conseguiu o feijão, que a americana se preocupou com o canal A rádio mal, que a boca do canal, a boca do Brasil, se for legal Eu vou atacando o meu rio, acabou com o testemunho, trazendo a solução Eu vou atacar o meu rio, eu vou atacar o meu rio, eu vou atacar o meu rio Vai comer maçã, vai comer a vida, vai comer a vida